Oh meu Deus eu estou rico encontrei um diamante Só que não, são só pedrinhas Mas elas são bonitinhas, não são? Eu gosto dessas de cores diferentes Olha a cor dessa aqui, vermelhinha Não façam isso na floresta amazônica se você estiver sozinho e não tiver experiência Eu vou mostrar para vocês o que eu decidi fazer hoje Eu estou em uma rede, a uns 4 metros do chão Num poleiro, está vendo lá? Amarrado o cambão no cipó Está vendo? E debaixo tem uma fruteira Eu já vou mostrar para vocês que fruta que é E hoje é noite de luz, escura E eu vou fazer o que eu fazia 20 anos atrás quando caçava E dessa vez eu não vou caçar Mas a ideia é filmar os bichos que vêm nessa fruteira É seguro ficar a essa altura do chão Mas é só para quem tem experiência, tá gente? E aí eu vi rastro ali, excremento de viado mateiro E também rastro de paca Vamos ver o que vai acontecer essa noite Não é noite de chuva, de vento É noite de luz escura, é noite de bicho Vim comer Vamos ver Vamos ficar aqui e apagar essa mateira Olha aí Depois de duas horas Dá uma olhada aí no que apareceu É um viado mateiro, rapaz Olha só E parece ser uma fêmea Parece que é uma fêmea É uma fêmea, rapaz E não é muito velha Porque elas geralmente são maiores Você vê como é que ela pisa mansa Vai cheirando com cuidado Olha isso Que coisa linda Que animal bonito, rapaz E veio mesmo comer, hein? Que lindo Ela não me percebeu ainda É, agora não me viu Tá na dúvida do que é o farol Vai embora, vai embora, vai Que coisa linda, rapaz Esse local, tá vendo? Arma o cambão Amarra ele Lá em cima Aí tem outro lá em cima Pra se segurar Se segura Se segura E coloca a rede lá E fica alto do chão É uma forma, inclusive De acampar Pra ficar longe de predadores E pra observação de animais É incrível, né? Os caçadores usam muito assim também Eu usava Hoje é só pra filmar mesmo Mas olha aí É, o caiaque tá aqui na areia Tô saindo um pouco tarde Vou tentar chegar na No Garimpo Juruena Na região Onde o Tito também tem Uma propriedade pequena lá Uma fazendinha Mas olha esse flutuante, cara É maravilhoso A estrutura aqui é maravilhosa Tá encerrando a temporada O último grupo agora Mas é algo incrível Entre duas ilhas Abrigada do Vento Super lindo, super lindo Foi muito legal falar com o seu Tito Falar com as pessoas aqui Impressionante, né? O que acontece na região A integração Entre conservação E turismo E empreendedorismo Muito bacana Mas chega de mordomia É hora de remar É, vambora, né? Hoje é dia de sol quente Não tá nem um pouco nublado Vambora Vamos ali no mar Vamos chegar ali na ilha de Marajó Se Deus permitir Amém Eu que agradeço a recepção Muito boa Parabéns pelo trabalho de vocês Vocês são demais Que Deus te abençoe Gente da melhor qualidade Abraço E essas pedras Uma cara de que o trairão Tá por aí Não era aí Não era aí Não era aí Se eu levando Era Aqui Que você Diário de Bordo Estou a uns 10 ou 13 quilômetros do porto do garimpo do Juruena Um garimpo bem antigo, mais de 60 anos Que hoje é administrado por uma mineradora Mas antes era de garimpeiros ilegais Que já chegou a ter nesse garimpo de ouro Mais de 10 mil homens trabalhando Só que antes disso o rio abre novamente Forma corredeirinhas, várias corredeirinhas E muita pedra, eles chamam de travessão E é ruim porque é um labirinto de ilhas Mas eu vou lá, vamos atravessar essas pedras todas Depois o rio se afunila Não vou ficar no porto do garimpo porque não tem estrutura nenhuma lá Mas um pouquinho antes, a 500 metros, 700 metros Tem um rancho de uma fazendinha Onde tem acesso à internet E na frente também tem uma ilha Mas eu estou querendo ficar nesse rancho Onde tem acesso à internet do lado direito Tem Starlink Para poder postar os vídeos dos últimos dois episódios Ó, tem umas corredeirinhas um pouco forte ali Eu já consigo identificar pelo som Se ela faz muito Tem pedras grandes E esse barulho um pouco mais chiado São pedras pequenas e pontudas E quando tem as pedras arredondadas Ela faz outro som Também um som de Esse é o som de que tem bastante pedras rasas Pedras afloradas E não são arredondadas Mas eu vou passar pelo canto aqui Já estou vendo o local tranquilo E o caiaque Ele é estável e tranquilo Não são corredeiras bravas Comparadas ainda o que tem por vir pela frente Estou me aproximando da divisa Do estado do Amazonas com o Mato Grosso Estou me aproximando muito perto também Das corredeiras São João Me aproximando inclusive do Salto Augusto Que fica logo abaixo das corredeiras São João Lá na frente depois do Salto Augusto Tem outros desafios Que é a Cachoeira São Simão Que tem que transpor Já conversei com o pessoal lá Está bem baixo E vários outros desafios nesse trecho Esse trecho é impressionante Tem muita coisa a ser descoberta E é claro Lá na frente Depois do São Simão Vamos desvendar o mistério Daquela mancha vermelha Do Google Maps Que eu estou Morrendo de curiosidade Mas com muita curiosidade E vou nela Antes levanto um drone E se vê que tem algo diferente Aí eu vou caminhando Mas vamos embora Atravessar essa corredeirinha aí Tive uma noite boa de descanso Fui fazer observação Fui fazer observação Numa espera Fizemos uma espera Fiz uma espera Eles chamam de espera Que são cortar galhos E prender em árvores finas E amarrar a rede alta do chão Mais de 4 metros Observar Vi um Um veado mateiro Fêmea Filhote ainda Porque tem as pintinhas Muito legal E bora descer Atravessar Esse travessão aqui Esse arquipélago de pedras Praticamente E aí o rio Novamente se acalma Lá na frente E aí estarei Muito próximo Do Porto do Garimpo Bora lá Bom Deixa eu mostrar pra vocês No Google Maps A complexidade Do que eu estou falando Referente a escolhas Porque uma coisa É o que está no satélite Está vendo aí O travessão Olha a quantidade De ilhas E de pedra Então tem um trecho Que você escolhe Que tem uma corredeira Mais forte Tem outro trecho Que você escolhe Que faz uma curva Muito grande E aí você tem que tomar Uma decisão Decisões A vida cheia De decisões Eu escolhi Pegar pela direita Aqui ó Lá na frente Ele abre de novo Com as ilhas de pedra Mas por aqui Pelo menos Está Mais tranquilo Eu só tenho que atravessar Atravessar esse rebojo Antes que ele me jogue Lá Vamos por aqui A dica dos piloteiros É sempre a direita Nesse trecho E quem sou eu Para questionar Ou tomar uma decisão Diferente dos Dos guias de turismo Daqui Dos guias de pesca Vou pela direita Porque se não tem Muita pedra mesmo Só que lá na frente Tem mais pedra Decisões Decisões Esse é um local Que teve avistamento Da onça pintada Gostaria muito De vê-la Mas assim Nessas condições Eu na água E ela na terra Eu na terra E ela na terra Não é legal Olha o rio Passa por ali Como é que está baixo Que isso Bom Escolhi por aqui É muito 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 Largo Com essa sequência De ilhas De ilhas de pedra Algumas Tem areia Mas a maioria Elhas de pedra Estou vendo algo Branco lá Me faltam binóculos Curioso Branco e grande O que seria? Lá distante Me faltam binóculos Agora Ou uma caixa De isopor Que desceu Ou um animal Albino Olha isso Cara É muito 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 Louco Tudo isso Aqui É muito Extraordinário Aqui eu escuto Um barulho Um pouco Mais alto É Aqui é uma Quedinha maior Viu? Vamos ver Se é possível Se é seguro Quer dizer Impossível É Não sei Se tem a segurança Que eu quero Olha como é que está Boa 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 Lá também não. Vamos segurar para ver. Ali é possível, mas é bem rápido e estreito. Vamos embora. Segurando. É possível, mas é perigoso. Uh, esse é alto. Vamos embora. Vamos embora, Shark. Vamos embora, Shark. Isso aí, garoto. Que beleza, Shark. Que beleza, rapaz. Que belezura, cara. Pode parecer pouco para vocês, mas para mim... Pode parecer pouco para quem está vendo. Mas tem muita coisa em jogo. Virar, entrar água, bater numa ponta de pedra. Furar. Valeu, Shark. Joinha. Lilzinho, fica calmo, tá? Fica calmo. Acalma seu coração. Baixe a adrenalina. Eu acho que tem mais uma pela frente. Vamos ver. Vamos ver. O vil está em um nível bem baixo. Eu estou vendo uma pedra brilhando ali, cara. De longe eu vi ela brilhando. Cadê a pedra que eu vi brilhando, cara? Olha isso aqui. A ponta da ilha forma uma areia. Eu vi uma pedra brilhando, cara. Será? Era essa, não? Eu vi o reflexo de uma pedra brilhando. Caramba. Deixa eu segurar o caiaque aqui. O rio nunca teve tão baixo assim. E acaba revelando lugares impressionantes. Olha. 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 Esse cascahinho ovinho de pomba com seixo. Cadê a pedra que eu vi brilhando, cara? Eu vi um brilho de longe. Seria diamante? Eu vi ela brilhando de longe. Mais um reflexo. Seria diamante com o rio baixo no meio do Juruena. Próximo a um dos maiores garimpos da Amazônia. Caramba. Sério. Eu vi uma pedra muito brilhante. De qualquer forma, eu vou levar as pedrinhas dos meus filhos. Acho muito lindo essas pedrinhas. Olha essa aqui. Essas ovinhas de pomba, ó. Cadê a pedra brilhante que eu vi? É sério que eu vi uma pedra com reflexo. É quartzo, provavelmente, né? Olha isso. Uma pedra mais incrível que a outra. Olha essa redondinha. Hã? Que linda, ó. Redondinhas. Ovinho de pomba, que a gente falava. Pra caçar estilingue. Ah, sério que eu vi uma pedra por aqui, assim, ó. Deu um reflexo brilhante. Eu falei, será que é um caco de vidro? Ainda estou tentando vê-la. Um reflexo daqueles. Estou estimulando o garimpo, não, tá, gente? Isso é pura curiosidade da geologia. Mas, claro, se eu encontrasse uma pedra brilhante... Olha como esse cascalho veio parar aqui. Tive pedras diferentes aqui. Caramba! Olha essa. Que linda é essa, cara? Encontra o sol. Que que é isso? Que pedra é essa? Olha isso. Ah! Que intrigante. Olha esse cascalho. E essa vermelhinha? Essa vermelhinha é óxido de ferro? Dizem aí, geólogos. Que lindinha. Uou! Aqui outra vermelhinha, ó. Ah! Caramba, cara. Por baixo da areia. Dá vontade de levar um monte de pedrinhas de coleção, né? Pra colocar no aquário. Ó! Por baixo da areia. Se revelam. Ah! Maravilhoso. E essa? Quartzo. Opa! Cadê? Tinha um interessante aqui. Eu não entendo nada de garimpo, tá, gente? Mas eu acho incrível as pedras. Aqui é uma região de ouro e não diamante. Mas essas pedras... São maravilhosas. Olha essa aqui. Caramba! Hã? Galera, eu não tô estimulando vir garimpar nada aqui não, tá? Eu sou um fã de pedrinhas. De formação geológica e por aí vai. Né? Não tô dentro da área do Parque Nacional. Tô numa ilhinha aqui. Tô longe ainda da área do Parque Nacional. E nem dentro da Reserva Indígena, tá? O que tem aqui é uma fazenda aqui do lado direito. A ilhinha das borboletas. Oi, borboletas. E das pedrinhas também. Ovinho de pão, né? Ai. Deixa eu só esticar as pernas. E dar uma olhadinha em vocês, borboletas. Olha isso, cara. Cara, muito legal. Eita. Olha o que eu achei aqui. Olha o que eu achei, rapaz. Ih, não tá deflagrada. Calibre 20. Um cartucho. Um cartucho não deflagrado de calibre 20, cara. Aí, ó. Não vou carregar isso aqui comigo, né? Ainda me lascar por causa de um cartucho. Que coisa, hein, cara? Aqui é a região do garimpo, né? Ó, escuta. Deve ser chumbo 3T. Não é balote, né? Bem que deve ter molhado a pólvora, mano. Vamos ver. Ah, dá pra abrir. Deixa eu desmontar ele, ó. Falei que era chumbo 3T, rapaz. Mas não é 3T, não é menor. Calibre 20. Deixa eu desmontar. Isso aqui é perigoso. Se bem que deve estar molhado. E vou tirar esse chumbo daqui, ó lá. A bucha. A bucha e... A pólvora tá aqui e a espuleta. Bom. Já não oferece tanto risco mais. E vou pegar esse chumbo que é prejudicial. É meta. Como é que é meta o quê? Esqueci o nome. Bom. Isso é prejudicial demais pra natureza. Chumbo, tá? Calibre 20, cara. Alguém deixou cair um cartucho. Cada coisa. Aí, ó. Deus me livre. Isso aqui foi um estrago. Vou guardar aqui dentro. Ih, tá molhado minha caixa de isca. Ah, porque eu passei na corredeira, rapaz. Vou deixar aqui dentro junto com a chumbada. Agora o cartucho tá lá. A pólvora deve estar molhada. É doido é cada coisa que a gente encontra nessas ilhas, cara. Cada coisa. Por que eu não encontro uma caixa de cerveja gelada? Ah! Sei lá, uma picanha. Não. Um cartucho de calibre 20. É, seria legal. Pá, uma caixinha de cerveja. Boiando por aí. Não precisa nem ser gelada. Hã? Tá doido? Tá doido? Só parei pra esticar as pernas, tá, gente? E fazer um pipi. Tô perto. Ficar de olho nas nuvens ali que estão se formando. Bom, pelo que me explicaram, aqui tá até avisado o caseiro de uma fazendinha que tem aqui a poucos, a menos de um quilômetro do Porto do Garimpo, alguns quilômetros do Garimpo do Juruena. Eu prefiro ficar aqui do que lá no Porto do Garimpo. Por vários fatores, né? E aqui também tem acesso à internet, pelo que o Tito me falou, né? Eu tô achando que é aqui, que eu tô vendo ali uma estrutura, um descedor. Não dá pra precisar, mas pelo que eu entendi, vamos ver, né? Olha lá, tem uma estrutura ali, não sei se é pra um portinho. Vamos ver. Eu acho que eu tô no lugar certo, assim, porque lá na frente, lá onde tá aquele... Lá é o Porto dos Garimpos, do outro lado tem uma ilha que é um pesqueiro. Vamos chegar ali, vamos chegar. Vou ter que caminhar numa estradinha aterrada, assim, no meio da mata. O caiaque ficou lá no Porto, ó. Tá longe da fazendinha. Mas acho que tá avisado pro caseiro, hein? Sempre chega cantando, primeiro, pra não assustar os cafôs. Pra pessoa escutar, né? Chegar de surpresa, né? Lá, 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 lá. as oncinhas adoram estradas sim eu deixei meu facão lá mas eu tenho uma mega faca o que não adianta de nada contra a onça a hora de casa a hora de casa já ouviram essa? a hora de casa rapaz, será que não tem ninguém se o Tito disse que o caseiro estava aí? será que estou no lugar errado?